Aaaaah, não, 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 não Hulk Vermelho vai te pegar, aranha Não, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ele vai me alcançar, ele vai me alcançar O que que vai, ai, ai, machuquei meu pé, não Ai, Hulk Vermelho, não Duvido você subir aqui, grandão Porque eu sou muito mais ágil Ah, ele sobe Ah, Hulk Vermelho Figas, 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 Hulk Figas, figas, figas Os caras quebraram o carro aqui, ó Quebraram? Aham, pera aí Olha lá, Hulk, quebraram o carro ali Deixa o Hulk ver Quebraram esse carro? Aham Quebrei a sua cara, grandalhão Nunca que você vai me pegar Uhul Olha só Pronto, pronto, pronto Eu despistei ele, galera E agora eu vou Despistei ele, despistei ele Eu encontrei o meu amigo Hulk Verde E aí, grandalhão Eu consegui fugir daquele Tua versão vermelha Ai, desculpa Que bom que você conseguiu Fugir de Hulk Vermelho Hulk Vermelho Ser muito poderoso Hulk Vermelho Ser perigoso demais Galera, por que ele não gosta do vermelho E gosta do verde? Eu acho que Eu acho que é porque o vermelho é mais estressado Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra ver essa aventura até o final Tá, Hulkão Pode ficar aí, cara Que eu vou embora Porque eu preciso cuidar da minha família Tchau, grandalhão Aranha, aranha Mas você está com medo E se Hulk Vermelho aparecer e bater em Hulk? Ah, calma aí, grandalhão Você é forte Tá, tá bom Acho que ele não vai aparecer aqui não, né? Tá, fica aí Não precisa ter medo dele Que ele não vai aparecer Eu vou embora daqui Pra cuidar do meu filho Tchau, grandalhão Tchau, grandalhão Deus te me abençoe Oh, eu estou odiando isso Ha, 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 ha Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou acabar com você, incrível Hulk Toma, toma Toma, 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 fraco, seu frango O que serve da paz, Hulk Ai, não, Hulk, paz Hulk Vermelho O que serve da paz Eu tomei creatina Torte Ai, não Hulk fugir com seu carrinho Não, 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 não Hulk Vermelho Ir atrás de você, Hulk Ai, não Seu frango Não Hulk é paz Não faça isso Corte Eu vou fugir Perseguição Ha, ha, ha Ah, ele está vindo como um louco Ah, Hulk vai fugir Hulk vai fugir Hulk vai fugir Não, não, não Não, não, ele não Volta, Hulk Ai, não, não Ai, não Ai, não Não, não explode meu carro Não explode, Hulk ser paz Hulk ser paz Hulk ser paz Agora, Hulk vai... Hulk, mas o cara vai precisar de cirurgia Homem-Aranha Você é muito mal Eu não sou o que você merece Eu não sou o Homem-Aranha Eu sou o Hulk Vermelho O inimigo de todos os vilões Tchau Tchau Seu otário Lixo Ha, ha Você tem o que merece Uhul Passeio no hospital Passeio no hospital Passeio no... Olha, papai, papai Beleza, papai Beleza, papai Como que você está me seguindo, mocinho? Papai estava aqui na hora de almoço E você já veio atrás do papai, né? É que eu fiquei eu escutando Eu estava na quinta avenida E aí eu ouvi uma guerra de Hulk Super Bebê E aí o meu Sentido Aranha Meu Sentido Aranha apitou E eu vim aqui e chamava o senhor Para me ajudar a salvar o Hulk, papai Ai, meu Deus Eu não acredito que o Hulk Vermelho Acabou pegando o Hulk Verde, bebê A gente vai ter que fazer Recuperá-lo A gente pode pegar essa ambulância Porque, papai Quando tinha 5 anos de idade A tua idade Eu fui um cirurgião Caramba, papai Mas eu tenho 2 anos Não 5 Ah, eu acabei confundindo Com o meu outro filho Tá, bebê Vamos lá Então Você acha que o papai Sabe dirigir uma ambulância? Eu espero que você saiba, papai Acabou Que você me derrubou Capotou Olha lá Quebrou a porta Para a gente botar o Hulk Para dentro já Qual a avenida que ele estava, bebê? Eu vou ter que pedir ajuda Para o melhor E novo dirigir Essa ambulância Qual? Quem? O Escorpio Ah, esse vídeo é muito sensacional, guys O Escorpio é sensacional Mesmo ele não gostando da gente Eu amo ele Se eu amo o Escorpio Gamer Eu vou cagar nele Não, filho Isso é errado Agora bora pro vídeo Bebê, bebê, bebê Estamos chegando aonde o Hulk está A localização dele fica bem ali na frente Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, papai Peraí, papai Peraí, papai Antes que eles vejam a gente Peraí Ele tá preso por dois carnificinas do mal, bebê Papai, eu acho que o Hulk vermelho Era... Ai! Ai! Eu acho que o Hulk vermelho Era a obra do carnificina, papai Combina muito com a cor dele, bebê Sim, o carnificina simbionte deve ter entrado dentro de algum Hulk de algum outro multiverso E a única forma da gente derrotar o carnificina é tacar fogo nele Mas peraí A gente tem que tirar o Hulk pro fogo não pegar nele Eu já sei Você vai puxando o grandalhão com teia Enquanto eu luto com os carnificinas Você coloca o Hulk dentro do carro com a sua teinha E enquanto isso a gente joga fogo no carnificina quando o Hulk sair de lá Você acha que a minha teia tem potência pra arrastar o Hulk, papai? Eu tenho quase certeza Porque você é um bebê de dois Dez anos Eu agora vou acabar com os carnificinas Carnificinas Toma! Uou! Vai, bebê! Usa o poder da sua teia Vou puxar o Hulk Puxa o Hulk Puxa o Hulk Ai! Toma! Pronto! Botamos o carnificina Vem Hulk! Vem Hulk! Vem Hulk! Vem, 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 vem Entra Hulk! Ai, Hulk com perna doendo Hulk precisa cirurgia, Homem-Aranha Entra aí, Hulk Nós vamos acabar no hospital Entra aí Vamos diretamente pro hospital Curar tudo isso que você foi feito Grandalhão Yeah! Incrível Hulk Chegamos, 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 chegamos Ah! Ai, não! Hulk não se joga no chão, cara Você já está mal Bebê, agora vamos correr Lá pra sala de cirurgia Pro Homem-Aranha Curar tudo isso que o Hulk tem Vem, grandalhão Vem, grandalhão Vem, grandalhão Você quer entrar aqui, Hulk Você quer vir na porta, meu amigão Meu Deus, a gente tem dois minutos Dois minutos Ele tem dificuldade de entrar na porta Ele é muito gordo Papai! Vem cá, Hulk Vem cá, Hulk Ai, meu Deus do céu Papai, Hulk não quer ver Está acabando o nosso tempo A gente vai ter que operar ele na porta mesmo Cadê ele? Vai, grandão, vai, grandão Ele não passa na porta Ele está tendo alucinações já, bebê Porque o nosso tempo está acabando Pra poder recuperar ele Ai, meu Deus, vai, bebê Vai, bebê Deixa eu botar o anestésico Não, não, não É isso Bota o anestésico no Hulk Bota, 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 bota Papai, ele vem dando o chão Pra você fazer a operação, papai Isso, agora papai vai fazer a operação No incrível Hulk Porque o tempo está acabando Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Vai, papai Isso, papai Ah, papai, você está usando sua ferramenta de trabalho Pra trincar o fígado dele Não, eu estou arrumando a glote Ele está com problema na glote, bebê Agora eu vou pegar aqui E vou colocar Isso aqui, pronto Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pronto, reage, Miguel, reage Só falta essa daqui agora, bebê O incrível choque Aranha de te... Teia de choque Yes Eba E salvamos o incrívelíssimo Hulk Ele quer ir empeitar Bebê, ele está com alucinação ainda Eu acho que é feito da anestesia Pelo menos ele está vivo, papai E você salvou a vida dele Galera, essa aventura foi pra lá de incrívelíssima E eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Um beijo pra vocês Até mais e tchau